para homenagear o mestre da cultura popular da banda de pífano, que é seu Venceslau, que a gente perdeu esse ano. E assim, para realizar esse momento, a gente convida o prefeito do município de Salgueiro, doutor Marconi Sá, juntamente com a primeira dama, doutora Valdívia, para ficar aqui, que já está aqui a nosso lado. A gente convida também o vice-prefeito, doutor Cacau, acompanhado de sua esposa secretária de Educação, que implantou importantes políticas públicas de educação nesse município, a professora Raimunda Neves. Está aqui também com a gente, do meu lado, o presidente da Associação Quilombola de Conceição das Criolas, o Adalmi está aqui, do nosso lado, juntamente com a nossa companheira, a nossa companheira Givânia, que nesse momento, nesse período, está se dedicando a um trabalho em Brasília, mas está sempre aqui presente, junto com a gente, nesse momento da comunidade. A gente registra também a presença de João Alfredo, Aparecida Mendes, do nosso querido Andrelino, deve estar por aí, Andrelino. E nesse momento, para que a gente comece essa homenagem, representando a família do nosso mestre da cultura popular, mestre da banda de pífano, o Venceslau, está aqui com a gente, representando toda a família, o seu filho, João. O seu filho, João. E a gente, então, ouve um trabalho de pesquisa, de biografia, de vida, de sua história, e que a gente convida a professora Zélia para ler essa biografia que conta a história desse grande mestre. A gente, então, passa a palavra para a professora Zélia, representando todos os educadores e educadoras que fizeram esse trabalho de pesquisa sobre a biografia de quem foi, quem é o mestre Venceslau. Biografia de Venceslau José da Silva, homenagem ao mestre da cultura popular. Venceslau José da Silva, nascido no dia 28 de setembro de 1949, filho de José Ambilino da Silva e auxílio violente da concessão, Ainda na barriga da mãe, seu pai sai para trabalhar e nunca mais voltou. Nasce, cresce sem nunca mais ter contado com o pai. Fato que o perturbou por muito tempo e sempre sonhou encontrar e conhecer o pai. Os avós paternos o adotaram e passam a tê-lo como um filho mais novo. Com o falecimento de seu avô, Gerão Nombelinho, passa a ser orientado pela sua avó, Luzia e seu tio João Belinho da Silva, João Gilu, que passou a exercer o papel de seu pai. Casou-se muito jovem com Ana Maria da Silva, com quem teve 13 filhos e o criou 12. Ficou viúva de forma muito precoce em 1991, ficando o filho mais novo com 6 meses, sendo este criado por uma das suas cunhadas. Da segunda união, teve mais 4 filhos, somando assim 16 filhos, 6 homens e 10 mulheres. Os jovens, Vincelau e José de Umbelinho, começaram a tocar empífanos feitos de mamona e mamueiro após observarem Chico Preto e Jacinto tocarem nas novenas do velho Romão, o Garrote Morto. Como ainda não sabiam tocar, eles corriam para roças e debaixo das sombras das árvores, isso para ninguém ver, pois tinha vergonha por ainda não saberem. Começaram a tocar, assim aprenderam a tocar a primeira música chamada Caburé. Daí, passaram a tocar nas novenas de João Gilu. Após isso, Bevenuto Simão pediu que Joaquim Domingos, também o tocador de epífano do Mulungu e os quatro jovens, Vincelau, Isaías, João de Nelson e João de Umbelinho, isso em 1964. Um ano após do repertório, já tinha aumentado e oito noites das novenas de João Gilu, já eram eles que tocavam. Iam tocadores de todas as redondezas com baixinho do maçapê, olho d'água e conceição. era uma espécie de mutirão que os tocadores faziam onde se tocava apenas por prazer. Anos depois, Bevenuto ficou sem o companheiro de tocada, que era Antônio João, e passou então a controlar o quarteto do Mulungu para tocarem nas novenas. Daí então, as apresentações começaram a serem pagas. Bevenuto era um líder entre os tocadores e após a sua morte, esse comando passou para Vincelau e João Belinho. E segundo João Belinho, foi após a morte de Bevenuto que então os tocadores passaram a se chamar Banda de Pífano. Naquela época, logo, a Banda de Pífano foi reconhecida pelas prefeituras de Floresta, depois pela de Salgueiro, Belém do São Francisco e Itacuruba. Com todos esses reconhecimentos, a Banda foi conhecida a disputar um prêmio em Recife. Concorreram com 24 bandas dos mais diversos ritmos e conseguiram o primeiro nono lugar. Nesse momento, a Banda já tinha sofrido mudanças e era composta por Vincelau, João de Lero, Antônio Barbeiro e João de Umbilinho, pois Isaías tinha morrido e João de Nelson se afastaram. Depois, encontraram João Preto, Mariano e Antônio e Margarida e assim seguem. Após se apresentar em quase todas as cidades da região, uniu a celebração e ordenaram do Padre José em Patos de Minas. Dessa viagem foram a Brasília, fazendo com que a Banda de Pífano e Conceição das Criolas tornasse Catedral de Brasília e Praça dos Três Poderes. Vincelau tinha uma preocupação que a Banda de Pífano não desaparecesse, não morresse. Dizia ele que se isso acontecesse, estaria enfraquecendo a cultura de Salgueiro e principalmente de Conceição das Criolas. A grande herança que deixou além de seus filhos e de sua história foi pelo amor pela música através da Banda de Pífano. Se colocou à disposição para ensinar gratuitamente aos jovens da comunidade como uma forma de manter a cultura viva, chegando a formar um grupo em que, mesmo nos dias em que os alunos não compareciam, mesmo assim ele estava lá. esse é o mestre Venceslau que a Prefeitura de Salgueiro homenageia na noite de hoje e que a gente convida sua filhada Givânia para fazer uma referência na noite de hoje, tendo em vista também a perda esse ano de João Gilu que adotou Venceslau como filho e que estimulou e que chamava para tocar no pé da serra nas novenas e que gostava o ano passado estava aqui fez questão de estar aqui nessa noite então para a gente não é uma noite de tristeza é uma noite de alegria de fé de história de gente que fez acontecer e que ama Conceição das Criolas e que constrói a cada dia a história desse lugar através dessas próprias pessoas e através dos seus filhos dos seus netos dos seus bisnetos então é uma noite também de muita alegria e Givânia que é a filhada de Venceslau e que é filha de João Gilu me permite Givânia dizer que hoje você não é a ex-vereadora a grande idealista a grande companheira você hoje é filha de João Gilu Boa noite a todas e a todos quero cumprimentar o prefeito da nossa cidade doutor Marcones doutor Luiz Carlos em nome de quem eu cumprimento as suas esposas e demais autoridades que se encontrem aqui no nosso meio quero saudar parte dos 16 filhos do meu padrinho que estão aqui inclusive uma bem pequena ainda minha mãe que ajudou também nessa criação e certamente eu até gosto muito de falar e como eu estou com muita saudade de vocês seria muito bom falar sem chorar mas é difícil porque o ano passado eu só vi uma noite da festa doutor Marcones e eu cheguei na hora da missa e quando eu entrei na igreja meu pai ia se levantando para ir comungar então quando as pessoas levantaram hoje a imagem que veio foi de eu entrar na igreja e está na hora da comunhão e ele está se deslocando da cadeirinha que estava para ir comungar então está sendo difícil e está sendo difícil também todas as perdas o hino de Nossa Senhora nos traz comadre auxiliadora para esse momento que foi uma pessoa que jovem nunca teve vergonha de rezar e sempre atuou então é um ano alegre mas também com bastante com muitas perdas mas enfim eu sou não só uma não me sinto não não sou afiliada de Venceslau mas como talvez irmã talvez não irmã porque ele acabou de ser criado pelo meu pai e pela minha mãe e nós somos compadres eu fui madrinha de Arnaldo que está aqui esse homem que está ali eu tinha 11 anos de idade e a minha prima segurou o menino que ele era bem gordinho e eu não podia com ele eu era muito magrinha quem me conhece desde criança sabe disso eu nem sempre fui gordinha como agora estou e sempre foi uma relação muito legal muito boa muito de irmão e uma pessoa que tinha essa banda como sendo uma coisa muito forte meu pai tinha muito sonho que o filho dele aprendesse em tocar e nenhum aprendeu a tocar pifano tocam caixas a bumba mas não aprenderam a tocar pifano e ele comprou uma banda montou uma banda para os meninos aprender a tocar e os meninos nunca aprenderam e no meio do caminho ele disse assim com o padre Venceslau toma de conta dessa banda e o momento que eu senti mais forte foi quando o padrinho devolveu a banda para papai dizendo que não tinha mais condições de ficar com a banda e parece que naquele momento ele já sentia que as coisas já não estavam tão bem mas enfim é muito Eliane minha companheira amiga eu queria te dizer que é muito gratificante para todos nós receber uma homenagem eu fiquei tão feliz mas tão feliz porque as pessoas passam fazem história marcam e às vezes não são mais lembradas e a história ela vai se apagando e Padrimi fez uma coisa uma missa muito bonita e trouxe esse significado então eu queria te agradecer Eliane por essa lembrança eu queria que Gracinha e Ana pudesse agradecer como filha mas se não tiverem condições eu me sinto nesse papel a minha mãe também a vocês todos a prefeitura de Salgueiro por entender que cultura é mais do que a festa mas cultura é manter vivo as pessoas as pessoas que materialmente não estão mas espiritualmente estão conosco aqui então doutor Marcones agradeço de coração essa homenagem feita a essa pessoa que vai ser sempre lembrado pelo trabalho que fez com a banda olhar pra Mariano pra Tijoão é sempre encontrando procurando um outro rosto e esse rosto não está fisicamente entre nós mas está espiritualmente então assim com muita alegria foi um presente maravilhoso que a prefeitura pôde me dar nesse ano nessa festa pôde nos dar foi de poder trazer pra socializar pra dividir com as demais pessoas a presença de Padre Venceslau então muito obrigado realmente é difícil falar debaixo de tanta emoção mas essa emoção também tem alegria de poder saber que o governo municipal para além para além para além do que vem fazendo e zelando pelo recurso público vem também trazendo mantendo viva a história do povo e a história de Conceição ela não pode ser contada sem a banda de Pífano e não pode ser contada sem Venceslau então muito obrigado pela homenagem muito obrigado a todos muito obrigado aos meninos que fizeram esforço enorme para estarem todos aqui não estão todos mas assim também ficaram muito felizes por ter seu pai por seu pai ter sido lembrado aqui e ficar num lugar tão importante como a biblioteca tá então agradeço de coração mesmo muito obrigado a todos a gente pede a Livaneide que entregue a doutor Marcondes o quadro que será entregue à família e afixado aqui na biblioteca afridigna e a gente convida então a gente registra então a presença da vereadora Pátima Carvalho e convida o prefeito o vereador Gualberto também está presente a gente viu a companheira Fátima Carvalho e a gente registrou a presença de todos e convida a gente mostra esse quadro que a prefeitura de Salgueiro assim com muita emoção com muito carinho resgatou do mestre Venceslau e que doutor Marcondes vai dizer aqui o significado que é e a vontade que doutor Marcondes tenha que a vontade que é a vontade do mestre Venceslau que a banda de Pífaro não morra que ela possa se rejuvenescer e renascer e continuar na presença das crianças e dos jovens por muitos e muitos anos que é a história de Conceição com a palavra então o nosso prefeito doutor Marcondes Boa noite a todos e a todas companheiro Luiz Carlos vice-prefeito companheira Valdívia Raimunda companheira Adalmir presidente da QCC a companheira Giovanna o símbolo maior Giovanna está ali a emoção é muito grande esse é um momento muito significativo e muito emotivo mas é um momento também de reflexão quando a gente combinou que faria essa homenagem a Venceslau a gente também estava querendo usar essa homenagem para chegar em algum lugar ou seja Venceslau teve toda uma história dedicada a banda de Pífano como no próprio relato aqui que Zélia fez muitos também tiveram essa história e aí qual é a preocupação maior a preocupação maior é não deixar morrer essas memórias mas também perpetuar essa cultura a gente vem há muito tempo e aqui eu queria registrar um abraço que mandou a companheira Creuza ela também está com problema de doença na família e aí ela pediu desculpa por não poder vir à festa ela que nunca perdeu a festa de Conceição mas era uma preocupação já de Dona Creuza com os jovens não se ligarem muito a cultura da banda de Pífano enquanto Giovanna falava aqui se emocionava eu me reportava a minha época de criança lá na praça da igreja lá em Salgueiro e aí todo ano a trezena de Santo Antônio era em dezembro não era em junho como é agora aí a banda de Pífano ia pra lá pra praça da igreja tocar no período da trezena de Santo Antônio e a gente todo menino e todo menino é meio traquino a gente ficava atrás de limão ou então de tamarino pra ficar chupando na frente dos pifeiros pra poder os pifeiros começar a salivar e atrapalhar os pifeiros a tocar mas a gente adorava aqui principalmente a história da briga do cachorro com a onça muitas vezes pedia não sei quantas vezes pra repetir aquela mesma música porque achava muito bonito então essa cultura viva o padre mesmo falando na igreja de toda a história da comunidade de toda a resistência então se Conceição perder a tradição da banda de pifano vai realmente perder uma grande parte da sua história da sua resistência e aí a gente tá utilizando tá pedindo permissão inclusive a família pra utilizar a passagem que o companheiro Wenceslau fez pro mundo lá de Deus de meu pai do pai de todos nós pra utilizar essa figura como uma forma de lembrança e de resistência pra história de vocês então eu coloco também pra companheira Eliane secretária de cultura o desafio que é da gente que tá pensando em montar uma escola de música em Salgueiro de fazer com que essa escola também chegue a Conceição em cima da cultura da banda de pifano então aqui eu dou um grande abraço a todos os filhos a todos da família porque é uma homenagem para o Irmã e a Miricília parabéns a todos doutor Marco nesse momento faz a entrega essa homenagem que é sigela mas é uma resistência de nossa cultura de toda força que Venceslau sempre significou para a cultura de Conceição das Criolas e que deve resistir na cultura de todo o município de Salgueiro a gente convida então uma de suas filhas para fazer esse momento de encerramento meu nome é Graça a gente agradece a todos é o prefeito Doutor Marcones a secretária de cultura Eliane a passagem de meu pai aqui na terra tenho certeza será lembrada por todos principalmente pelo pessoal daqui de Conceição pelos 16 filhos que deixou não só da primeira união como também das segundas é um ato louvável o que eles fazem e o que meu pai fazia também que era tocar pívano a gente agradece aos companheiros que eles tiveram com ele toda essa caminhada e que todos tenham ele no coração como uma pessoa boa que ele sempre foi que seja lembrado não só aqui nas festas mas todo momento no coração de cada um muito obrigada e a maior homenagem que a gente pode fazer a vencer lá é João Preto Mariano Seu Dé Antônio de Maga Marcelo Cício Anderlino Nego a maior homenagem é tocando não é João Preto é tocando não é Mariano é tocando a banda de pívano somos nós dançando o Transilim e dizendo viva Venceslau e viva a cultura Venceslau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, faltou um papelzinho aqui na hora Vamos cantar mais um refrãozinho de você que está chegando Vocês que já chegaram Bem-vindo, seja bem-vindo Vocês que já chegaram Bem-vindo, seja bem-vindo Então, na próxima vez que eu estiver aqui Vamos cantar o refrãozinho da luta Você aqui, só estava faltando Vocês aqui, só estava faltando Vocês aqui, bem-vindo Ajatoba Então, vou passar agora para a companheira Joana E ela vai dar início aí Bom dia, gente Desculpa, mas a voz está baixa mesmo, viu? Bem, antes de tudo Eu quero apresentar alguém aqui As comunidades Algumas pessoas já conhecem Vocês podem até conhecer, mas eu não sei Que ela anda muito, né? Você que todo mundo conhece, eu não sei Vou chamar aqui a Senhora da comunidade Nossa Priora aqui Como a gente chama Maria Gregório Vem cá, Maria Gregório Vem aqui, rapaz Só para o povo Bom dia a todos Todos que aqui estão Bem-vindos Aqui é o nosso torrão A gente não espera, mas as coisas acontecem Graças a Deus, né? Então, é um dia assim Muito E a gente não tem palavras para agradecer O que está acontecendo aqui Mas Eu quero dizer a vocês Que a gente tem Que fazer todo dia, né? Que no dia que falha, falha também, né? Só chega até hoje aqui Com a luta do dia a dia Obrigada a todos Bom, gente Essa daqui é Maria Gregório É minha mãe Também a mãe do João Evangelista Que é um dos coordenadores do projeto Semente Criulas Bom, mas vamos começar A gente já começou bem atrasado Dormimos demais no ponto E mais assim vai começar Bom, eu gostaria de convidar Nossos parceiros de trabalhos De todo esse projetão Que dentro de dois anos Ele vem trabalhando Gostaria de convidar o Cepi Pessoa do Daniel Azeide, vem cá, por favor Bom, antes do Daniel sentar Eu vou ter uma surpresa Para o Daniel Agora eu vou ficar Todo mundo em pé E cantar um bolinho De um aninho de vida Para o Daniel Vamos cantar, né? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o aniversário Ante Bom, agora eu convido também O parceiro da Embrapa Pra vir fazer parte da mesa Pode ficar à vontade Que você está em seu É na pessoa do Edson CCLF Que ainda ninguém conhece Rodrigo Eu pensei que ia vir André Porque olhando pra André Bom, a QCC Adalmi Bom Depois Adalmi vai ensinar Capoeira pra vocês, viu? Vai ser o papel dele aqui hoje Santana Santana Quem? É Pedro Antônia Agora vem Jatabá Kikibá João Evangelista Feijão Eduardo Cadê Eduardo? Mas é do debate Pode ser E contendas Cadê o Zé Muniz? E Pedro Vem pra mesa Bom São esses Aqui está a equipe Formada Do projeto Semente Criolas As pessoas que trabalham No dia e noite Chuva e sal Né André? Pra que o projeto Aconteça Então Cada um vai falar Um pouquinho Acho que vai ser Uma fala rápida De cada um Porque a gente está Bem atrasado Bom Acho que todo mundo Já me conhece Estamos cobrando Que eu não disse o nome Meu nome é Joana Angélica Sou daqui do Jatabá E estamos aí Qualquer coisa Vai ter uma equipe aí Quem precisar de alguma coisa É só procurar essa equipe Que perguntar Qualquer coisa Vou passar Estou chamando tu Adriana Mas eu estou querendo Trocar por ti Porque são representantes Do projeto Eu vou fazer parte No outro mês Aê Levanta Adriana Tu está com preguiça Como é? De quem é a dança? Cadê? De quem é a dancinha assim? Vem, papi Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem Bom Eu vou passar A palavra Para os meninos Para eles Falar um pouquinho Jogaram a bola Para o aniversariante Falar primeiro Oi gente Primeiro Obrigado mesmo Pela acolhida Pelo parabéns Foi assim Inesperado mesmo Estou emocionado mesmo Com 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 essa acolhida Que vocês deram Vou falar bem rapidinho Mesmo sobre o projeto Acho que A gente tem hoje Essa parceria Que já Já vai aí Para quase dois anos E que tem Um resultado Muito importante É De De fortalecimento Das comunidades De fortalecimento Dos sistemas alimentares Das comunidades Isso que permite Hoje Que a gente Possa Vislumbrar Para o futuro A continuidade Desse projeto Então Hoje Estou aqui Acompanhado Também Tem A minha colega Da Secretaria De Comunidades Tradicionais Lá da CEPI A Cintia Que a gente tem Trabalhado Lá na CEPI Para tentar Conseguir Dar continuidade A esse processo Do projeto Então Estamos nessa parceria Desde o início Porque acreditamos Que são ações Como essas Que podem servir De referência Inclusive Para a formação De programas De governo Para os materiais Que são necessários Para a composição Desse banco De sementes Como é o caso Da debulhadora Do desumidificador Enfim Esses outros materiais Que são necessários Para que o banco De sementes Funcione A gente está Enunciado Está quase garantido Uma parceria Com o Ministério De Desenvolvimento Social Para a compra Desses kits E de outro lado A CEPI Também junto Com a Embrapa Vão dar continuidade Também as ações Do projeto Da parte de produção A partir de um destaque Orçamentário Da CEPI Também Por último A gente veio Trabalhando essa semana Estava eu e o Edson Aqui da Embrapa Mais de perto Com as comunidades Trabalhando sobre Sistemas alimentares Identificando Quais eram As ações Que a gente via Juntos para o futuro Porque há uma oportunidade Também que foi lançada De cooperação internacional Novamente Possivelmente Com o fundo Das Nações Unidas Para a alimentação Que a gente Vai poder Dar continuidade A outra parte Das ações do projeto Que a gente não conseguiu Dar cabo Nesses dois anos Nesses quase dois anos De projeto Então aí Eu só queria deixar Essa mensagem De que a gente está Também articulada Os parceiros Estão envolvidos Também Na continuidade Do processo E que Vamos para frente Que tem muita coisa Para fazer Tem muita coisa Para olhar Que a gente já conseguiu Fazer Mas tem muita coisa Para frente ainda Para a gente fazer Juntos Muito obrigado Mesmo Pelo parabéns Estou bastante emocionado Obrigadão Bom Daniel já falou Estou meio perto Aqui do Do sistema Bom Daniel já Comentou bastante Alguns aspectos Do Andamento Das atividades E eu quero Deixar bem registrada A alegria De poder ter participado Desse trabalho conjunto De ter sempre Que a gente Vem para as comunidades Para continuar Nossa caminhada Sempre somos Recebidos Assim da melhor Forma possível E a feira Não podia ser diferente Do ano passado Foi maravilhosa Lá em Conceição Esse ano Trabalho Deixar registrado Que o trabalho Do pessoal Da comunidade Aqui Deve ter sido Muito grande Deve ter Muitas horas De trabalho Para deixar do jeito Que está E para a gente Aproveitar Nesses dois dias Compartilhar Trocar experiências E vivenciar Esses momentos Que são também De muita alegria Porque o projeto Tem as atividades Mais Oficinas Às vezes Mais pesadas Mais práticas Mas tem o momento De a gente Saborear o projeto Acho que a feira É um grande espaço Para saborear o projeto Para aproximar mais A gente já viu Várias situações Muito lindas Aqui De experiências Sendo intercambiadas As pessoas conversando Então é uma alegria Muito grande Estar aqui Reforçar Essa perspectiva Da parceria Da continuidade Para a parte Da parceria No caso específico Da Embrapa Existem os espaços Para a gente Continuar essa caminhada Quero registrar Também a presença Aqui do Rodrigo Que tem atuado Mais na ponta Mesmo com algumas Atividades Na parte do banco De sementes Com o resgate Dos materiais Então É registrar A presença dele Que ele tem sido Também Um grande parceiro E desse ponto De vista institucional Assim como a Embrapa É importantíssimo Estar fazendo parte Dessa caminhada A gente está aprendendo Demais Assim O dia a dia Do fazer Do pensar Do refletir De trazer temas Que às vezes São um pouco mais Complicados De serem trabalhados Dentro de uma empresa Como a Embrapa Mas a gente tem Batalhado juntos Para que esse espaço Permaneça Cresça E fique Uma referência Para a gente Continuar essa caminhada Então parabéns Para todo mundo Para quem veio Para quem Deixou seu final de semana Para estar aqui Compartilhando E vamos curtir Vamos curtir a feira Vamos aproveitar Esse espaço Vamos interagir Bastante Que vai ser Um momento marcante Obrigado Bom dia pessoal Primeiramente Eu gostaria de agradecer Pela oportunidade De estar aqui presente Participando Juntamente com vocês Nesse momento maravilhoso Eu acho que Não só enquanto O Centro de Cultura Luiz Freire A instituição A qual eu represento E acompanhamos Todo o trajeto Desse projeto Mas enquanto Rodrigo também É muito gratificante Ter participado De momentos Em que a organização Das comunidades Prestaram momentos Maravilhosos De felizes De fortalecimento Da gente unido E se juntando Para fazer aquilo Que a gente quer Para a gente E pensando sempre No nosso desenvolvimento E hoje aqui No projeto Cimento Criou Um pouco Esse recorte Da soberania Alimentar Que a gente Discutiu Tanto Nesses tempos Eu acho Que a gente Não pode esquecer Também O companheiro André Que durante muito tempo Acompanhou a gente No começo do projeto E lá de Olinda Mandou a força Para a gente Também Ele me colocou Nessa fogueira Hoje De estar aqui Segurando o microfone Então sou muito Familiarizado E acho que Não tem necessidade Até de me estender Tanto Acho que A principal Palavra Que resumiria Isso Eu acho Que os parabéns A todas as comunidades Que acompanham o projeto A comunidade de Jatobá Maravilhoso Esse cenário É lindo E agradecer A oportunidade Muito obrigado Para quem não me conhece Eu sou Adalmi Sou lá do quilombo De Conceição das Criolas Atualmente Estou na coordenação Geral Da QCC Que é a Associação Quilombola De Conceição das Criolas E para a gente É um prazer imenso Estar presente aqui Nessa comunidade Tão maravilhosa E que tem acolhido Muito bem Também O projeto As pessoas que fazem parte Do projeto De todas as comunidades A questão da feira Para a gente Que estamos vivenciando A segunda feira De tecnologias E saberes crioulos Isso expressa Um pouco Dos nossos anseios Enquanto quilombola Um pouco também A força Das comunidades Quilombolas E principalmente A luta De querer transformar Para melhor A situação Das comunidades E aqui A gente tem Como prova disso Essa braia Essa mistura De pessoas De comunidades Diferentes Onde a gente Vai aprendendo A cada momento Um pouco mais Sobre a experiência De cada comunidade E isso é algo Que para a gente Ultrapassa Além do que Estava previsto No projeto Porque essa relação Esses intercâmbios Entre as comunidades Para a gente Também fortalece Muito As nossas raízes As nossas tradições Que é o que também A gente vai estar vendo Aqui Que são as apresentações Estão boicotando Minha fama Que são as apresentações Que vão estar acontecendo Aqui na comunidade São A mostra Dos artesanatos Das produções Na comunidade E principalmente Essa ideia Também de estender Mais O uso O uso De produtos orgânicos Nas comunidades Para que a gente Venha resgatar Essa tradição Nas comunidades Porque a gente Tem vivido Uma situação Muito Problemática Com a grande Influência De produtos Produzidos Com agrotóxicos E a gente Tem que tentar A cada dia Que passa Largar um pouco Mais isso Pelo menos Amenizar Essa situação E aí Como a gente Vai ter mais Atividades Na comunidade Eu Encerro Minha fala Por aqui Para passar Para os companheiros E para as companheiras Bom dia Minha gente Eu sou da comunidade De Santana Estou aqui Representando Damião Que era Que é papaki Mas ele não Pôde vir Então Somente Agradecer Por Terem convidado A gente A estar aqui Nesse momento Maravilhoso Muito bom É uma parte Muito boa Da feira Que se for Continuar o projeto Se Deus quiser Vai Então Esse é um ponto Que não pode faltar De jeito nenhum Isso A gente vai Enriquecendo Cada vez mais Nossa cultura E é isso Que seja Boa Que seja Ótima Essa feira E que outros Venham Mais pra frente Bom Eu quero Começar Agradecendo A presença Do pessoal O pessoal Que veio Da comunidade Que veio de fora E também Lamentar A falta Aqui De meus parceiros Erivan E Damião Quero Pra estar aqui Participar Ativamente Durante Esse processo Todo E Falar assim Eu como Que apareceu Da feira Do ano Do ano Passado Pra essa É a hora De a gente Divulgar O que sabe E também De aprender As coisas Que vêm de fora É só isso mesmo E a gente Vamos esperar Os debates As oficinas Espero Espero que vocês Participe Tem Acho que Cada oficina Tem 30 vagas E vamos Se inscrever Participar Pra aprender É só isso Obrigado Bom dia Eu sou Adriana Diniz Lá de Feijão E O que eu quero dizer Sobre o projeto É que esse projeto Ele é muito grande E eu vim tomar conhecimento A partir dos dois últimos encontros É uma responsabilidade Que eu tava desconhecendo Eu tava dentro Mas eu não tinha Tanto Um conhecimento Do tamanho do projeto Da responsabilidade De nós E hoje Eu quero dizer também Pra Eduardo Pra João Miguel Que pode me cobrar mais De mim Que eu tô pronta Pra Pra tá acompanhando O serviço Trabalho Os projetos Juro que eu não sabia Da importância Assim Tanto Tanto O projeto Mas hoje Eu já faço Um Um análise De mim mesmo E sei que Falhei no projeto Trabalhei muito pouco Mas Pretendo agora Com esse conhecimento Que já venho Tendo É Primorar muito mais E Que esse projeto Não termine Que seja Pra sempre Só era isso Bom dia Minha gente Eu sou Antônia Lá de Contendas É com muito prazer Estar aqui É com muito prazer Estar aqui Com outras comunidades Se encontrando Com outras comunidades E eu não Posso falar Não posso falar Nada Porque Quem era pra estar Nesse momento Era a Eriban E aí a Eriban É Dona Zé Hilde Tem que divulgar A programação E eu estou Sem animos Bom dia Não era minha vez Não Mas eu sei Então Vamos tocar Bem O próximo momento Foi pensado Um pequeno debate Com Pedrinho E Mazé E A pauta da tarde Vai ser pensada Durante o almoço Antes do almoço É isso É o debate Com Pedrinho E Mazé Pedrinho Mazé Aplausos 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 Eu fui pra cá Pra eu ficar Perto do povo Porque ali Fica longe E eu gosto muito Da presença Do povo E fica parecendo Ali aquela mesa Fica parecendo Aqueles debates De presidenciáveis De senado De universidades Que não é o nosso Câncer Graças a Deus Então a gente Aqui está No meio De irmãos Então Pra eu não sentir Tanta falta De vocês Eu fico muito Próximo De vocês Então Eu quero dizer O seguinte O Pedrinho E um dia desse Foi que eu Encontrei Dessa coisa Eu entendo O Pedrinho Carinhoso Não sabe É um jeito Carinhoso Só que um dia desse Uma pessoa Não é carinhoso É porque você É pequeno Aí eu Percebi Pedrinho É diminutivo Então eu Sou pequeno Também Mas eu queria dizer Que eu sou um Pequeno grande Nós vamos falar Sobre o tema Que o Zé Vai iniciar Mas eu queria Falar um pouquinho Sobre em linhas gerais O que é Um momento desse Pra gente Nós que somos Quilombolas E queria até Dizer assim Para as pessoas Que estão vindo Que não são Quilombolas Pra tentar Entender Compreender Se 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 introduzir Desenvolver Algumas percepções Sensíveis Porque O que se mais Vê hoje São críticas São Instituições Insensíveis Instituições Criadas pela sociedade Insensivelmente E Falta de Uma grande falta De compreensão Para os quilombolas Eu queria dizer Assim Que esse é um momento Caro no sentido De humanidade Pra gente Caríssimo Pra gente E ótimo Por isso que eu quero Dizer que Cada um E cada uma Aproveite Da melhor forma Do melhor Do melhor jeito Possível Esse momento Principalmente Esse que eu estou aqui Na fala Porque eu adoro Ter contato com gente Eu adoro saber O que os meus Irmãos quilombolas Pensam Das comunidades Eu adoro ver As falas Das pessoas Principalmente As falas Das pessoas Mais velhas As falas Daqueles que Têm mais experiência Pra gente Que é quilombola Esse é um aprendizado Contílio Pra quem não é Também é um momento De aprendizado Então Eu digo Que No Universo global Que a gente vive Das estagnações Que acontecem Dia a dia Dos crimes Que acontecem Contra nosso povo Contra a gente Todos os dias Eu acho que Esse é o momento Da gente se fortalecer Mesmo Se unir Virar uma rocha forte Cada um aqui É um guerreiro E cada um É uma guerreira Fazer esse elo Porque pra gente Pra gente Que sempre conquistou As coisas Na luta Não é agora Que a gente vai Deixar de lutar Porque o universo Global Quer nos engolir Porque essa Mundialização Que existe Dos pensamentos Das formas De produções Da capitalização Dos recursos Não é isso Que vai nos derrubar Não Nós fomos Nós fomos Fortes o suficiente Pra enfrentar Chicotes Senhores Fazendeiros Sistemas Né Por que que agora A gente vai deixar de lutar Eu sempre digo Que O povo O povo negro Os negros No Brasil Sofreram E essa é uma luta Contínua Que a cada momento Que a cada momento Todas as nossas conquistas Para vocês Eu estou aqui Eu estou aqui muito Para falar E para ouvir Também E para discutir Com vocês Esse é o momento Esse é o momento De pipocar falas Por todo lado Eu e Mazé A gente tem um papel Aqui muito De provocar De ouvir De sensibilizar De sistematizar De chegar a conclusões De chegar a pensamentos Né Mas não é que a gente Vai ser o dono da verdade Falando para todo mundo Parecendo aquelas plenárias Que eu já disse a vocês Que nós estamos Cansados de conhecê-las por aí E que a produtividade delas Não é tão quanto a nossa Né Eu sempre gosto De fazer essas provocações Para quem está Ouvir E Tentar de Matracar isso na cabeça mesmo Né Pensar Pensar E pensar Eu queria falar Em linhas gerais Sobre isso Sobre o momento Sobre a necessidade De nos unirmos De nos fortalecermos Né De 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 Produzir aqui Mais conhecimento Com a interação De cada um Então Volto depois a falar Eu agora pedi Para Mazé Vim para cá Né Obrigada Bom dia a todos E a todas Eu sou Maria José Sou da comunidade Quilombola de Feijão E É Fruir Da Distante E aí